Quando não tinha nada, eu quis Quando tudo era ausência, esperei Quando eu tive frio entre mim Quando eu tive coragem, fiquei Quando chegou o cardápio Quando ouvi, sabe por que tá, não sei Quando o olho brilhou, entendi Quando criei asas, voei Quando me chamou, eu vim Quando teve o mundo, tava aqui Quando lhe achei, me perfei Quando vi você, minha parede, me chamei Na mara de sair, se criei Desaia, desaia, ainda doando Oh!